O esfaqueamento de três crianças e de uma mulher em Dublin na semana passada chocou o país. Vários protestos revelaram que o pensamento de extrema-direita está a ganhar força na Irlanda. A direita distante é um movimento muito pequeno na Irlanda. Porém, eles estão dando preocupações sobre o sistema de imigração na Irlanda, o impacto que grandes números de migrantes estão tendo na nossa sociedade, que está colocando estresse no setor de hospitais, capitalizando nesta questão. A questão central do descontentamento em relação ao Estado Irlandês é a imigração. A população da Irlanda aumentou de 3,9 milhões em 2002 para pouco mais de 5 milhões atualmente. Um em cada cinco residentes irlandeses desde 1998 nasceu no estrangeiro e há três anos de 13 mil pessoas declaradas sem abrigo. O Partido da Liberdade Irlandês, que não tem representantes eleitos, pede uma mudança na política de imigração. Com muito pouco desemprego e uma economia próspera, o aumento das rendas em Dublin está a tornar difícil para muitas pessoas pagar uma casa. Mas muitos organismos lembram que os imigrantes são necessários. Nós não pensamos que a sociedade ou a economia poderia continuar sem a imigrant população. Não é um grupo homogêneo. Nós vemos muitos imigrantes de Europa que predominante vem para o trabalho. O rioting seen aqui em Dublin last week turned out to be a major wake-up call for the Irish government. The Irish police are to change tactics, the Irish public are angry that the far right appears to have taken hold. If the Irish government doesn't adequately address the issues around mass immigration, what happened here on this very street last week could happen again in the not too distant future. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Tchau, tchau.